Juliana Pereira dos Santos é uma estilista renomada, procurada por noivas, formandas e madrinhas em todo o país. Mas não foi fácil. Ela tem marcas de queimaduras nas mãos e no corpo, mas conseguiu não olhar para as dificuldades, enfrentou preconceitos e venceu. Ela se destacou na profissão, só que agora, todo esse sucesso parece estar ruindo. A cada dia surge uma nova denúncia. Noivas, formandas e madrinhas que acusam a estilista de receber dinheiro e não entregar os vestidos. Até agora, 14 clientes já procuraram a delegacia do consumidor. A Jéssica é prima de segundo grau da Juliana. Ela tem 25 anos. Ela se formou em 2014. Ela é psicóloga. Ela não quer mostrar o rosto porque ela é tímida e prefere esconder a imagem. Mas ela tem muito para falar. Ela contou para a nossa equipe que ela, não só ela, mas toda a equipe de formatura, toda a equipe do curso dela, escolheu a Juliana porque, hora nenhuma, elas estão negando o talento da Juliana. Elas acreditam no talento dela. São fãs, admiradoras. Então, toda a turma resolveu contratá-la. Só que o sonhado não aconteceu. Como foi? A gente comprou os tecidos. Maravilhoso. Todo mundo estava satisfeito. Ela deu um sumiço nos nossos tecidos e disse que tinha usado em outras formandas, porque não daria. Ela calculou errado a metragem, não sei o quê. A gente foi lá, comprou outro tecido. Não era o que a gente queria, mas compramos. E nisso, o outro problema foi a entrega. Ela, como sempre, enrolando. A gente foi muito organizado antecipadamente. Conversamos com ela. Então, assim, ela entregou um dia antes das fotos do convite. Quando ela entregou, os vestidos simplesmente estavam péssimos. Eu sei que a Juliana tem muita habilidade, ela tem um trabalho muito bom, mas, com certeza, ela não teve a menor consideração com a confecção dos nossos vestidos na época. Você estava me dizendo que os vestidos, para poder fazer as fotos, teve que colocar alfinete. Como é que foi isso? Sim. Os vestidos não estavam do tamanho que a gente tinha marcado no nosso corpo. Não estavam nas nossas medidas. Os vestidos estavam de péssima qualidade. Algumas minhas desesperadas foram em outras costureiras. Eu mesma fui em uma delas. Perguntei se teria salvação. A costureira falou assim, ó, eu vou poder fazer alguma coisa aqui para maquiar o vestido, para você tirar a foto. Mas não tem como refazer, porque ele foi cortado errado. Não tem solução nesse sentido. Na foto, a gente colocou vários alfinetes. Tentava de um jeito para não ficar muito largo, não ficar muito torto, não ficar muito ridículo, né? Que essa era a nossa intenção, pelo menos tirar as fotos. Não usamos o vestido no culto, tivemos que fazer um novo investimento. Cada uma foi e teve o seu próprio vestido. A gente mudou o projeto do culto. O Procon Goiás ainda não recebeu nenhuma denúncia contra a estilista. A gerente de atendimento do Procon conta que tem acompanhado o caso pelo noticiário. E diz que vê falhas no contrato. Pelo que foi informado, pelo que foi divulgado, o contrato tem cláusulas abusivas. Haja vista que ela mesma declarou que o contrato prevê a retenção de 100% a partir de 2017, 70% do valor pago. Nós entendemos que essa cláusula é abusiva, porque o Poder Judiciário tem declarado a retenção de, no máximo, 20% do valor pago. O Procon pede as clientes que se sentiram lesadas, que procurem a instituição com o contrato e documentos pessoais. Caso identificado em regularidades, a estilista pode responder judicialmente. Nós podemos registrar essas reclamações, realizar audiência e tentar uma composição entre as partes para o ressarcimento desses valores que foram pagos. Caso o Procon Goiás não obtenha êxito na audiência, nós orientamos as consumidoras a entrar na justiça, solicitando a indenização pelo dano material e pelo dano moral sofridos. Em entrevista à Record TV Goiás, Juliana negou todas as acusações e classificou as falhas como fatos isolados. Essas clientes, elas já, de certa forma, tinham me comunicado a insatisfação delas antes. E eu falei que tudo poderia ser resolvido em juízo, que elas tinham o total direito de entrar em juízo para resolver isso. Obviamente, a forma como isso foi falado na mídia é que eu achei que foi uma forma um pouco não verdadeira realmente do que aconteceu. porque foram casos isolados mediante os enormes trabalhos que eu já executei até hoje.